Música Fala galera, você falando do Real Eric Gamer, sejam esse vídeo galera, dessa vez a vocês um vídeo de Skywars galera Então bora mano, aqui já pegar esse baúzinho, aqui, ô caramba, fica olhando porque né, os caras aqui do nada já tá na sua ilha mano É tipo assim, se você pensou em pegar o baú, os caras já tá na sua ilha levando, tá ligado? Então mano, o essencial é vir aqui e fazer a espadinha bolada Porque sem essa espada aqui não é legal, vou jogar esse aqui no 2 e esse aqui no 3, é o que importa, agora bora mano Aqui já dá aquela olhadinha, tá calma, eu podia ir pro meio, não, tem um cara no meio lá encantado, beleza O que eu vou esperar, vou fazer esse cara fazer ponte Nossa mano, não tive nem o trabalho de derrubar o cara, tá ligado? E aí parça, tá suave aí mano? Tá de boa, como é que você tá? A gente tá indo aí ó, vai, só uma bolinha de neve pra você ficar esperto É mano, tu quer sair, eu também quero, você vai me tacar item se eu sair, então é nóis Mano, se ele for mais um bloquinho eu consigo derrubar a galera Ó caramba, se você quiser chegar amanhã no meio, sem problema nenhum, tá? Não, a gente não tem pressa assim né galera? A gente não tá comprando... Eita lá, eita, eita Ah, vara de pesca? Não cara, por favor mano É parça, já era É, vai rolar um PVP ali, já rolou Eu vou ficar aqui na minha ilha enquanto os caras brigam ali Eu querendo sair daqui? Não posso Opa O cara vai vir aqui? Ah vai Vem que eu vou descer parça PVP aqui embaixo Já era, parceiro Estratégia, moleque Beleza Estou full de ma Ó o cara tinha uma fiadinha 2 aqui Opa, fiadinha 3 Aí é legal hein galera Agora dá pra ir mano, a fiadinha 3 já mano Tem mais um cara O problema é que esse cara deve tá com a espada encantada bolada Aquela espada boladona mesmo Isso não é legal Vou vir nessa ilha aqui E ver o que que tem de item aqui Vou dar respawn dos baús agora Galera, eu preciso de duas afiadas 3 se eu tenho afiado 4 né Então não, não vai Tá Olha esse cara velho Tá no meio Ah Nosso querido amigo Que parça o que tio Galera Galera Vocês viram nosso pequeno amigo ali mano Ah mano Camper de novo cara De novo Mais um camper véi Que que tá acontecendo com esse Skyhawk Ah, ele vai vir na ilha Eu sou o cara da ilha Nossa, eu quase caí mano Nossa mano Será que você vai fazer eu ir aí véi Eu vou hein parça Ah não, ele tá me vendo ali ó Só um jeito de eu conseguir pro meio sem ele me dar flechado Eu vim desse lado aqui galera Ah, eu tô vendo ele lá ó Ele acha que eu não tô Mano, pegar esses baú aqui vai que vem enderpeel né galera Se vem enderpeel O problema é que ele tá em vantagem, ele tá em cima véi Qualquer dano que eu tome já era Boa Ah, poçãozinha É, você é o cara então né parça Você é espertão né Você é esperto Ah moleque Você é espertão então né GG parça Nossa, eu escrevi GF Foi a FG Cara, foi GG mano Galera, bora pra próxima partida Galera, voltamos mano e bora véi Vamos dar aquela analisadinha Espero que ninguém do meu lado venha correndo pra minha ilha Deixa eu pegar os itens aqui pelo menos Aí agora dá aquela olhadinha Não veio ninguém então Tá, a espadinha já tá aqui então já dá pra fazer Encantadinha 2 aqui Nossa, poção de velocidade mano GG parça Vou levar essa espada aqui porque né galera A gente nunca sabe se vai precisar ou não Vamos quebrar aqui já Quem me tocou o flash Já era parça Aqui tu não vem Que isso Ah, tem um ADM aqui O ADM tá me atrapalhando véi Obrigado ADM Você me ferrou muito Mano, ferrou demais O ADM me atrapalhou véi Não Briguem Galera Temos problemas Não Tô bem Não tô Ah Deixa eu regenerar minha vida Galera Deixa eu regenerar minha vida Galera Eu não consigo fazer nada Ah Corre maluco Ah mano Ai meu Deus Que que você fez Cara Mano Parabéns Eu sou o engraçado da lava Eu não sei lutar PVP Meu Deus do céu Mano Galera Agora eu fiquei indignado Mano Eu sou o cara Eu não sei tirar PVP O que eu faço Coloco lava Legal cara Parabéns Você é um ninja mesmo Você é o cara hein mano Você tá no minigame certo Você é o cara mesmo Você é o cara da lava Não mexe com você mano Galera Bora pra próxima partida Galera Voltei Mano E bora véi Só vai mano Aqui vamos Pessoalzinho de velocidade Aqui É nóis Uh Peitoral véi Aí é bonito mano Vou levar essa espada aqui Porque né galera É aquele negócio A gente nunca sabe Se vai usar ou não Tá que vira pra minha ilha Tem um cara Vem pra minha ilha véi Olha isso Sai cara O cara vai pra minha ilha véi Agora eu vou lá pra outra ilha Do cara também E aí parça Ah não tem Poção de Ah tem uma Mano Esse negócio aqui Atrapalha demais Tá bom Tchau Tá bom né galera Quis ficar no cantinho ali Tá Eu ia pra ele E te tirar PVP normal O cara quis ficar ali A culpa não foi minha Já bora Tem ninguém vindo pra mim Não que eu quero ir pro meio Correr aqui rapidão Antes que Não dê tempo Ele tem um cara ali já Se não é que ele não Tá aqui flechando em mim Não tacou Isso é bom Enderpearl Melhor que enderpearl Vem cá Espada galera Essa espada Minha bigorna ficou lá Mentira Pois eu vou voltar lá Pegar minha bigorna Pois eu vou voltar lá E usar a bigorna Eu preciso dessa espada Bolada Agora tem que voltar Pra minha ilha Beleza Cadê minha bigorna Ô caramba Errei Negócio Aí Pécio flecha do famejante Afia do dois Flecha do famejante Afia do dois Aí agora Tamo bem né galera Ô que susto mano Mas que coisa Mais um ADN Que que eu fiz Só tô gravando meu vídeo Gente Não tô fazendo nada não Que isso mano Caramba galera Vocês tão vendo isso Galera Eu tô jogando normal Não deu nem tempo Com a maçã dourada Tchau parça Que isso parça Que isso Tchau parça Então Que isso O cara passou na minha frente Andando Vocês entenderam O cara vem tirar pvp Eu dou duas espadadas nele O cara sai correndo Então tá né galera A gente aceita Galera Então é isso Se você curtiu mano Deixa o like aí Se inscreve no canal Se não for inscrito Me esquece Que é muito importante Faça a inscrição Que tem o último vídeo Também tem o link Do segundo canal Beleza galera Compartilha o vídeo galera O youtuber tá muito bugado Ele não tá mandando vídeo Pra box Então galera É bom vocês ficarem ligados Nos horários Vídeo todo dia De segunda a segunda Às 19 É ao meio dia E às 19 horas Beleza E é isso galera Muito obrigado A gente se vê na praça Galera Valeu Falou Tchau galera Fala Oi Tchau